Estamos em casa Oi gente, estamos aqui na arena Antes de vir pra cá, passei no ambulatório Escorreguei, torcei o meu pé Tô aqui com a receita E agora tô aqui no portão da sua esperando pra entrar Oi gente, estamos aqui dentro da arena Tô aqui, tô melhor O meu pé ainda tá doido por isso Mas eu assisti o jogo E é isso, vai Corinthians Quanto vai ser o jogo? 3x0 3x0 Quanto vai ser o jogo? O turno aí atrás 2x0 pra nós 2x0 pra nós, caralho 3x3, 3x3 Vamos ver, acompanha tudo aí, vai Corinthians Acompanha, quando vai sair da entidade Na hora que eles entravam aqui Não vai ter que ir É o jogo da vida Não vai ter que ir Vamos, vamos Corinthians Essa noite Teremos que ganhar Vai ganhar, caralho Começou o aquecimento dos goleiros do Flamengo E a fiel aqui Já tá toda equipada Aqui é o caralho Vai que ele vem do Flamengo Não vai Passover Irmão Irmão Timão, 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 Timão É só o acentimento do Timão É só o acentimento do Timão Vamos, vamos, polígios, esta noite, teremos que ganhar Vamos, vamos, polígios É só o acentimento do Timão 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 Obrigado. 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 Nossa, olha que bonito. Bem trabalhado. Obrigado. 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 Aqui tem um bando de louco, louco a partir de Corinthians, aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians, eu canto o homem que está louco. Vamos, vamos, Deus que vão, vamos, Deus que vão, não pode me mudar. Aqui tem um bando de louco, louco a partir de Corinthians, vamos. Vamos, Deus que vão, não pode me mudar. Vamos, Deus que vai. O que é isso? 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 O que é isso?